E aí pessoal, quer aprender a fazer um resgate igual esse daqui? Acompanha o vídeo aí! Acompanha o vídeo! Acompanha o vídeo! Acompanha o vídeo! Olá pessoal, meu nome é Marcos do canal Escapou de Novo! Para você que está chegando agora aqui, sabe que produzimos vídeos sobre pescaria com dicas e informações. Então fique à vontade para assistir nossa programação e se inteirar sobre os vídeos que nós produzimos, beleza? E aí pessoal, vamos para o nosso resgate então? Já precisar de uma garateia, garateia média aí. Não esqueça de cortar as pontas, né? E tirar as fisgas, lógico, né? Duas miçangas, duas miçangas aí. Um chumbo, né? Da sua preferência aí, ó. Né? Uma luva, né? Beleza? Para a gente fazer esse resgate aqui. Tranquilo, vai ficar dessa forma aqui, tá? Vamos começar então. Para adiantar, eu já cortei aqui um pedaço, mais ou menos de um palmo aí de cabo de aço, né? Aço flexível aí, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente faz. Passar aqui no olho da garateia. Aí você faz assim, ó. Juntou aqui. Pegou aqui que mesmo pode virar, ó. Tranquilo? Coloca. Miçanga. Jumbo. Outra miçanga. No meu caso aqui, a caroça de açaí, né? Vai ficar assim. Aí você coloca a luva. O chumbo desse tamanho assim é bom, porque a gente busca pescadinha de tamba, né? Quando a boia estoura lá no meio, o peixe estourou, quebrou a linha, sei lá o que, se quer recuperar a boia. Então ela vai longe, né? Você joga atrás da boia e vem recolhendo. Tranquilo? Tá aqui. A gente vai fazer aquela dobrinha boa aqui agora, né? Esse momento que é importante, ó, porque a luva não pode ser muito pequena, porque já passou dois cabos de aço lá dentro, tá vendo? A gente tem que passar de novo, então ela fica quatro, duas vezes passando, né? Passou uma, passa duas, então é quatro cabos de aço passando lá dentro, tá bom? Por isso que não pode ser muito... Dá pra ver? A gente amassa aqui e corta o excesso depois, tranquilo? É massa assim, ó, né? E aqui você corta o excesso. É isso aí pessoal, agradeço por assistir o vídeo. Se você não for inscrito no canal, antes de se inscreva, curte os vídeos que a gente tem lá, curte o nosso conteúdo. A gente tem sempre dica pra você lá, beleza? Pescador, um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.